Policiais do BAEP apreenderam 65 tijolos de maconha e estouraram uma estufa com 5 vasos da erva neste fim de semana no bairro Vale do Sol, em Rio Preto. A corporação fazia um patrulhamento pelo bairro Jardim Ceiou, quando abordou um motorista que levava 42 tijolos de maconha dentro do automóvel. Já na casa do homem, os policiais encontraram o restante dos tijolos, alguns guardados na geladeira junto aos alimentos. Outras partes da droga estavam espalhadas pela casa. Em um dos cômodos, os policiais encontraram uma estufa de cultivo da erva. O homem e a mulher que estava com ele foram presos por tráfico de drogas.